salve salve rapaziada do youtube sejam muito bem vindos aqui ao canal para quem não me conhece eu sou o roi nesse vídeo eu trago um check list para fazer você nunca mais cair em um golpe nunca mais cair um scan no mundo dos jogos nft eu sei que tem muita gente entrando em projetos que não dão um futuro nem entrando mal posicionado eu não aguento mais ver isso já entrei muito projeto sem saber analisar sem analisar nada entrava simplesmente porque eu via um youtube gravando sobre aquele projeto e eu entrava botava grana perdia dinheiro e eu sei que tem muita gente com raiva né do mundo nft porque está iniciando não sabe ainda fazer sua própria pesquisa tá gente como eu já estou há um tempo já que eu vivendo de jogos nft então eu preciso necessariamente obrigatoriamente trazer isso aqui para o canal levar esse conhecimento até vocês né para quem precisa claro então vamos lá pessoal pessoal nesse vídeo eu vou mostrar três regras certo e dentro dessas regras tem um check list que você vai fazer toda vez que você conhecer um novo projeto que você for conhecer um projeto você vai passar esse check list na frente e vai responder esse check list e no final já vai ter uma regrinha para você saber se esse projeto é bom ou não de você entrar eu fiz esse vídeo com muito carinho espero que vocês gostem né então vamos lá rapaziada regra número um você precisa entender que jogos nft são considerados um investimento de altíssimo risco existe alto risco e existe o altíssimo risco pronto nesse patamar está os jogos nft da mesma maneira que você pode fazer muita grana esses jogos pode fazer você perder muita grana e como a gente caltera isso né como é que a gente contra-ataca esse tipo de investimento de alto risco sem se prejudicar tanto né vamos fazer uma comparação aqui entre duas pessoas a gente tem a pessoa a ea pessoa b né a pessoa a ao invés de comprar uma cerveja ela pega esse dinheiro da cerveja e investe no jogo nft certo e agora a gente tem a pessoa b que tira parte do dinheiro que seria para comprar a sua feira a sua comida e investe em um jogo nft né se o jogo dá tudo certo ótimo que bom então ambos saem ganhando agora se o jogo der errado se for um golpe ou se as duas pessoas entraram mal posicionadas nesse projeto qual dos dois vai sofrer mais né eu acho que a resposta você já sabe então resumindo essa regra número um investimento galera se faz com o dinheiro da cerveja e não com dinheiro da comida com o dinheiro da sua feira do mês fechado regra número dois faça a sua própria empresa pesquisa nunca jamais invista em alguma coisa porque simplesmente um ou vários youtubers gravaram vídeos falando bem de tal projeto porque youtubers são pessoas normais como eu e você elas não sabem se algo vai dar certo principalmente no mundo dos nfts porque ninguém sabe nem os melhores economistas estão entendendo esse mercado e aí você vai colocar o seu capital em algo simplesmente porque um youtuber disse que vai entrar que é um exemplo quer dizer vários exemplos a gente tem aí o pvu o bloco farm o monster grand prix o criptomines o zodiacs o cripto burguês esse aqui é demais cara ah mas não teve gente que se deu bem nesse projeto sim claro que teve porque entraram em um posicionamento muito favorável mas os jogos nft eles não são ou pelo menos não eram para funcionar como uma pirâmide onde quem entra no início se dá muito bem e quem chega depois toma no cu né essa não deve ser a essência de um projeto nft e se for algo de errado não tá certo e aqui vai o check list né padrão ouro que contém sete perguntas para saber se o projeto é uma boa oportunidade são essas daqui a nota aí ó o site tá bem feito os desenvolvedores eles mostram a cara a comunidade do projeto é grande e é engajada né os investidores eles amam esse projeto o projeto foi auditado por uma empresa de auditoria reconhecida né esse projeto ele realmente foi auditado o white paper do projeto tá bem detalhado no sentido de que você leu o white paper e ficou sem nenhuma dúvida né esse white paper ele não gerou dúvidas importantes sobre o projeto se você jogasse o game hoje né você leu o white paper estudou e se o jogo começasse hoje você teria vontade de reinvestir no jogo ao invés de só sacar o dinheiro o projeto tem ambição para crescer no sentido de ter novos modos de jogo o roadmap dele é prolongado é para mais de um ano dois três anos para frente se você respondeu sim para pelo menos cinco dessas perguntas então projeto é sim uma boa oportunidade para você ficar de olho e usar nossa regra número um você lembra dela se não não volta uns minutinhos aí no vídeo até você assimilar e resumindo não seja influenciado você deve buscar informações sim mas a decisão de entrada deve ser única e exclusivamente sua afinal quem vai ganhar ou vai perder é você regra número 3 se alguém te mandar uma mensagem privada de qualquer projeto é uma lei scan certo isso é uma lei geral do universo nft adms de qualquer projeto jamais de novo jamais vão te chamar no privado certo jamais parece informação boba parece uma coisa besta né mas eu já caí em scan por causa disso e eu conheço muitas pessoas que também já caíram e se você cair você vai sentir um lixo cara como eu me senti e eu não quero ver ninguém passando por isso então se alguém te chamar no privado vídeo seja no discode seja no telegram seja no twitter ou no instagram de qualquer que seja a rede social você bloqueia denuncia e apaga a conversa fechado então galera esse vídeo é bem rápido certo é só para deixar claro principalmente para os iniciantes para galera que tá começando agora né que eu fico muito preocupado com esse pessoal porque eu já passei por isso né e eu quero passar essa informação de coração tá certo gente então muito mais muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui certo não posso deixar de convidar vocês para o nosso canal do telegram certo nosso grupo lá do telegram certo quem quiser participar fica à vontade o link tá aqui na descrição tá certo pode entrar lá a gente conversa sobre criptomoedas a gente conversa sobre os projetos nft a gente conversa sobre jogos que tem um potencial absurdo de valorização né e eu gosto de conhecer novos projetos através de vocês tá certo certo então aqui é o roi mandando um forte abraço fiquem firmes fiquem bem e até o próximo vídeo fui